Oi gente, eu sou o Kira, iniciado da tradição Caminhas das Sombras e estou aqui no canal hoje para falar para vocês um pouquinho sobre lugares de poder. O que é um lugar de poder em primeiro lugar, né? Um lugar de poder é um centro de energia. Essa energia pode diferir do motivo para o qual ela está sendo usada. Então ela pode ser uma energia para você fortificar um feitiço, para você criar esse feitiço, um lugar onde você vai participar de autoconhecimento, um lugar onde você vai ter uma limpeza maior dos seus chakras, do seu espírito. Independe, é um local que concentra a energia para um determinado motivo específico, tá? Os lugares de poder, de acordo com a literatura que eu li, de acordo com o que eu pratico, são divididos em dois tipos. Aqueles que a gente cria, voluntária ou involuntariamente, entre aspas, né? Voluntariamente é quando você decide que um local vai se tornar seu lugar de poder. Muitas pessoas fazem isso com o próprio quarto, então elas praticam rituais, fazem feitiços, criam uma energia determinada naquele lugar para que ele se torne um lugar de poder. Para que o universo reconheça que aquele lugar é uma fonte de energia. Outra maneira de criar um lugar de poder é quando uma determinada situação ocorre muito em um local só. Então o universo também reconhece que aquele lugar é um gerador de energia, de determinada energia, né? Isso acontece em bastante locais que têm bastante atividade sexual, que acontecem bastante rituais. Mas esse tipo de atividade que gera energia mesmo, acaba tornando aquele lugar um lugar de poder daquele determinado tipo de energia, né? E tem os lugares de poder que são encontrados na natureza, que são locais que o universo mesmo já criou um vórtice de energia para que aquele lugar manifeste essa energia e gere essa energia, tá? Os lugares de poder naturais, esses que eu falei que se encontram na natureza que o universo mesmo cria, né? Eles são reconhecidos de maneiras diferentes pelas diversas pessoas, porque as pessoas são sensíveis a tipos de energia diferentes. Então eu posso ser um pouco mais sensível à energia sexual, ou à energia criacional, ou à energia de autoconhecimento, então eu vou encontrar aquele lugar com mais facilidade. Ou vou sentir aquele lugar com mais facilidade. Eu resolvi fazer esse vídeo porque recentemente eu encontrei um lugar de poder que nunca foi igual para mim essa experiência. É um lugar de poder que eu reconheço como autoconhecimento mesmo, como o meu encontro no universo. Eu não encontrei um lugar, eu me encontrei em um lugar. E essa experiência foi muito legal, eu resolvi compartilhar com vocês, né? É um lugar que eu passei algumas vezes e senti uma energia diferente, e fui andando por esse lugar até que eu encontrasse essa parte específica que eu me reconheci ali. É como se o meu interior se exteriorizasse naquele lugar e eu me sentisse totalmente pleno, totalmente encontrado naquele lugar. Foi bem interessante essa experiência, tá? Eu usei, para estudar um pouquinho sobre os lugares de poder, o livro As Cartas do Caminho Sagrado, que eu já falei aqui anteriormente no canal. Ele tem uma carta específica que é sobre lugares de poder, daí ele fala algumas páginas sobre isso, como os xamãs consideram esses lugares. É bem legal para ter uma introdução, para conhecer um pouquinho sobre os lugares de poder. E outro livro que eu utilizei para estudar é o Espírito do Xamã. Ele já é um pouco mais amplo, ele fala de maneira mais ampla, mais empírica sobre o lugar de poder. Ele não vai dar um... esse é o lugar de poder, ele vai dar possibilidades. Então ele é bem legal nesse sentido, tá? É isso que eu vim dividir com vocês. Se vocês estiverem em um lugar de poder e quiserem conversar um pouquinho sobre isso, deixem os comentários aqui embaixo, que a gente conversa com vocês sobre isso, tá bom? Até breve, então. Tchau, tchau! Tchau, tchau!